... Nós somos esquisitos pra caramba! Quer ver como é que a gente... Os argumentos, que é uma das coisas que diferenciam o homo sapiens, sapiens... Eu gosto, né? Gosto de frisar. É o nosso argumento, a nossa comunicação. Isso diferencia a gente, o argumento que a gente levanta, a ideia lógica, não tem como negar isso. Mas aí a gente cria alguns argumentos que não tem lógica nenhuma. Eu queria ver aqui, se tem homem macho aqui hoje. Mas macho mesmo. Quem é que acha que mulher dirige mal? Levanta a mão, por favor. Aí, ó. Podemos ver raríssimas espécies do homo sapiens sapiens... Em um momento que ele podia ficar calado. Não tem motivo nenhum pra ele falar o que ele acha pro humorista. Ele levanta a mão todo feliz e olha pra mulher do lado dele e não sabe que isso vai ser usado pelo resto da vida com ele. Era hora de ficar caladinho, velho. Mas aí eu não acho que... Eu tenho que confiar. Eu não acho que mulher dirige pior que o homem. Não acho. Nem eu, nem as seguradoras. Por isso que elas cobram mais barato das mulheres. Não é que elas são feministas. É porque bate menos, estraga menos e morre menos. Mas eu tenho uma outra teoria. Porque a mulher, quando pega um carro, ela tem um objetivo na cabeça dela. E de um ponto a outro, da maneira mais rápida possível, de forma segura. O objetivo dela é chegar lá. O homem, quando ele pega um carro, ele também tem um objetivo. E de um ponto a outro, da maneira mais rápida possível, de forma segura. Até alguém ultrapassar. Na hora que alguém ultrapassa ele, abaixa o espírito de um Ayrton Senna cheirado. O cara tá... Ele fica travado. Ele perde a noção da vida. Sabe? O cara dá seta, ele acelera. A seta tá xingando a mãe dele. Repara pra você ver. Sempre que você tá na BR, na faixa da esquerda. Lembrando que a faixa da esquerda é pra quem quer ir mais rápido. Se você quer ir mais devagar, você fica na direita. Aí você tá na faixa da esquerda. Porque você quer ir mais rápido. Mas tem 200 carros na sua frente. O nome disso é o trânsito. Não dá pra ninguém ir. Você vê lá no fundo, um farol que vem crescendo. Na velocidade da luz e piscando. Olha pra você ver. É sempre um homem. Sabe? Ele foi ultrapassado lá atrás. Ele tá no escarpecicote. Ele tá achando que ele é Moisés. O mar vai abrir pra ele. Tá todo mundo de sungo, indo pra Guaraparia. É só ele que tá atrasado. E a mulher tá onde? Tá atrás do caminhão, na pista do meio, ali. As outras tá mais na direita do caminhão. Mais devagar, vai mais tranquila. Essas tá passando batom. Olha que bacana lá. E a mulher tá atrasado. Obrigado.